A primeira pergunta é do te comi na cama? E ele perguntou, você gosta de jogar futebol e qual é o seu esporte favorito? Gosto de jogar futebol, não jogo futebol muito regularmente, mas gosto. E o meu desporto, neste caso em português de Portugal, favorito é de bola. É uma coisa que eu já faço há 11 anos. É um desporto que já está dentro de mim há muito tempo e que é muito difícil de largar. A próxima pergunta vem do Union Music. E ele perguntou, gostavas de ter 100 mil subscritores? Lógico que gostava, apesar de ser muito difícil conseguir 100 mil subscritores no YouTube, principalmente em Portugal. Gostava, como é lógico, de ter 100 mil subscritores. A próxima vem do Pedro Razende e ele disse, quando é que me ensinas a tocar o forte do Zé Silva? Malta, para quem não sabe, o Zé Silva é uma peça de uma banda em que eu toco mais o Pedro Razende. E eu às vezes ensino-lhe músicas com o meu instrumento, com o instrumento que eu toco e ensino-lhe músicas. Pá, em relação à pergunta, pá, quando tivas vontade e tempo, pode ser. A próxima pergunta vem também do Union Music e ele disse, qual é a tua meta de SUS para este ano? A meta de SUS para este ano está nos 1500 a 2000. Pá, 1500 iria ser o other top, porque faltam para aí 4, 5 meses para acabar o ano. Mas 1500 iria ser o other top, 2000, pá, ainda iria ser melhor ou até mais, ainda iria ser melhor. Mas acho difícil, mas pelo menos 1500 eu gostava de atingir este ano. Próxima pergunta vem do Mateus V22V e ele disse, quando vai vir para o Brasil? Eu não tenho sonho ir para o Brasil morar, gostava e quero lá ir de férias, gostava de lá ir de férias, um dia mais tarde, não é? Mas só isso, não me estou a ver morar lá no Brasil. Próxima pergunta vem do Maurílio Camargo e ele disse, qual é o seu maior sonho? O meu maior sonho no YouTube é chegar aos 100 mil, mas sonho de vida acho que não tenho. Pelo menos eu não gosto de planejar muito o meu futuro, tipo, cada dia a seu tempo. E no YouTube só tenho mesmo um sonho que era, tipo, no YouTube chegar aos 100 mil subscritores e iria ser o other top. A pergunta, a próxima pergunta... Oh puto, puto, para aí, isto hoje não dá. O que foi? É sério, mãe, não está, hoje estás diferente. O que foi? Hoje estás mais feio, puto, não dá para jogar, não dá para gravar assim. Não dá para começar de novo. Próxima pergunta vem aqui no Mato Grosso e ele perguntou, quando visitará as cidades mais perigosas do Brasil? Eu tenciono ir ao Brasil, mas não tenciono visitar as cidades mais perigosas do Brasil, como é lógico. Pá, se calhar, ir lá um dia ou passar lá uma tarde, quem sabe. Mas quando for ao Brasil, se for, gostava de ir para as cidades mais relaxadas, aproveitar, por exemplo, as férias e isso. Próxima pergunta vem do Ild77 e ele disse, oi, achas que chegas aos 10 mil? Este ano, duvido muito, só se algum vídeo meu exploda assim do nada e conseguires chegar aos 10 mil subs rápido. Mas, pá, tenciono chegar aos 10 mil, sim. Pá, é um objetivo que eu já tenho há muito tempo e iria ser o other top, chegar aos 10 mil. Próxima pergunta vem do Free Fire Gamer e ele perguntou, quantos anos você tem? Eu tenho 17 anos, fiz este ano, 17 anos. Já, é só isso. Se eu tenho 17 anos, fiz este ano, 17 anos. Próxima pergunta vem do Alarmel e ele perguntou, gostas de gravar vídeos por YouTube? Este é o teu produtor, é lindo. Antes de começar esta pergunta, quero-vos dizer que o meu produtor é o que está a gravar e este vídeo já está a ser gravado por aí umas 4 ou 5 vezes. O vídeo ficou bem, só que ele decidiu apagar o vídeo sem querer e o vídeo desapareceu do telemóvel dele assim do nada. Mas, em relação à pergunta, gostas de gravar vídeos por YouTube? Sim, gosto. É uma maneira de me entreter no meu dia-a-dia, principalmente nas férias que quase não faço nada. Mas, já, é isso. A próxima pergunta vem do Rafa Santos e ele perguntou, porquê é que decidiste criar um canal? Eu decidi criar um canal porque lá está. Eu nas férias não tenho quase nada para fazer. Então, o canal sempre me ocupa um pouco do meu tempo e sempre me distrai mais um pouco. Não fico tanto assim na seca, durante as férias e essas coisas. Vamos para a última pergunta. E é, és virgem? Malta, isso, como é lógico, são coisas que não diz respeito a outras pessoas sem ser só a mim. Eu não levo a mala pergunta, como é lógico, cada um é livre de perguntar o que quiser, mas é uma pergunta que é só a minha e vai ficar só para mim. Malta, as perguntas acabaram. Obrigado a todos que mandaram perguntas. Seguem a deixar o like, partilhem o canal ao máximo para chegar a este vídeo, é o 1300. E é isso, malta, espero que não tenham gostado do vídeo, deixem-me o vosso like, abrindo se não for inscrito e inscrevam-te e pessoal. Fui, obrigado.